Olá, meus queridos! O desejo do meu coração, nesse ano novo que vai chegando daqui a pouquinho, nós já estaremos adentrando um novo ano. O desejo do meu coração é que o Senhor abençoe cada um de vocês. Eu sou muito grata a Deus pela vida de cada um. Eu sou grata a Deus por cada momento, por cada propósito, por cada circunstância, circunstâncias. E creio, continuo crendo, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável sempre. Ela não é boa, perfeita e agradável quando me convém. Mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável sempre. Mesmo nos momentos de adversidade, mesmo nos momentos em que nós não entendemos o que está acontecendo, mesmo nos momentos em que não concordamos com as coisas que estão acontecendo, mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável quando nós nos aproximamos dEle. É por isso que a palavra diz assim, ó, Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Tem um outro texto bíblico que diz, Deleita-te no Senhor e Ele lhe concederá o desejo do teu coração. Esses versículos, eles nos trazem a importância de nós alinharmos o nosso coração à vontade perfeita de Deus. Quando nós alinhamos o nosso coração à vontade perfeita de Deus. É por isso que aí nós poderemos dizer, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então que nesse ano de 2023, nós possamos resistir menos ao Espírito Santo. Que neste ano de 2023, nós possamos abrir mais os nossos corações, as áreas das nossas vidas, aonde muitas das vezes nós não permitimos o Espírito Santo de Deus atuar 100%. Então que toda resistência, o desejo do meu coração e a minha oração nos últimos dias tem sido, Senhor, que toda resistência que há em minha vida para impedir o teu Espírito de atuar 100%, que o Senhor possa tirar e trazer entendimento e que eu possa perceber e através disso começar a remover. Porque quando nós entendemos que Deus já tem o melhor para nós, nós paramos então de resistir, nós paramos então de nos negar, nós paramos de nos sabotar, nós paramos de impedir o Senhor de agir nas nossas vidas. e o principal, o nome de Deus, ele passa a ser glorificado em todas as áreas das nossas vidas. Esse é o desejo do meu coração para cada um de vocês. Um feliz ano novo para vocês, que Deus abençoe, receba o meu abraço. Eu sou muito grata a Deus por sua vida, tá bom?